Com os olhos em Cristo, você vai receber o seu tesouro, o tesouro essa noite é muito mais do que uma multiplicação no seu salário, o tesouro essa noite é muito mais do que uma casa própria, do que um carro, quem não quer? Todos nós precisamos e Deus tem para dar, não é pecado a gente ter, pecado é a gente ser apegado aos bens materiais, Deus tem, mas o primeiro mapa que Ele quer que você decifre essa noite, sabe qual é? Não negue a sua cruz, não negue Jesus, se Ele já fez, dê glória, se ainda não aconteceu, dê glória, mas acredite em uma coisa, no final tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, Então através desse louvor, eu gostaria que você em casa, aumentasse o volume da TV, o volume do celular, o volume do computador, você vai cantar bem alto, você não vai deixar a sua cruz, Nesse mapa que Deus nos dá essa noite, tem um tesouro chamado reino de Deus, onde Ele disse buscar em primeiro lugar, o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas, serão acrescentadas, Aproveitando, compartilha, para que mais pessoas possam também assistir esse momento, Gisele Nascimento, Mapa do Tesouro Ninguém é super homem, Deus não me fez de aço, não levo em meus ombros, além do que Ele me deixou, o mundo é natural, isso aqui ó, A carne é mortal, é a realidade, pra chegar no ideal, o inimigo luta pra você, deixar a cruz, sem ela, Ele sabe que você, negociou com Jesus, O peso da tripulação não dá pra comparar, recebe com o peso da glória, que o céu vai revelar, coloca a mão sobre teu coração e diga, Eu não desprezo a minha cruz, ela tem minha medida, Deus um dia calculou, ele conhecia a força e a fraqueza, tinha um pecador, o calvário declarou, com o sangue de Jesus, Para o mundo seu valor, não despreza a sua cruz, a renúncia, é o braço de equilíbrio, pra você, Hoje a gente não entende, o que tá acontecendo, mas eu vou lhe dizer, as pegadas de Jesus, siga os passos dele, é o mapa do tesouro, Deus tem recompensa, pra tua casa, pra tua família, a cruz é a responsabilidade, do fim, é o domínio, é o domínio, E hoje, diga assim pra Deus, não nega aquilo que Ele te deu, a trajetória certa, Ele escreveu, Peça assim com a sua mão e declara, peça força pra Ele, caminhar mais uma milha, peça força pra Ele, diga assim, Me capacita, me restaura, me enche, eu não posso desprezar a minha cruz, eu não posso abrir mão daquilo que o Senhor confiou a mim, Coloca a mão sobre teu coração, você que tá aí, precisando dessa palavra, e diga comigo, eu não desprezo a minha cruz, Ela tem minha medida, Deus não te acalculou, porque Ele conhece a força, e a fraqueza, de um pecador, O Calvário declarou, com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor, Não despreza a sua cruz, a renúncia, é o braço de equilíbrio, pra você, Hoje a gente não entende muita coisa, mas a gente vai declarar agora, as pegadas de Jesus, São mapa do tesouro, Deus, tem recompensa, pra aquele que acredita, pra aquele que não desiste, Pra você, pra você, pra você, E sabe Gisele, todos que estão passando nas lives, tem uma história, na minha vida, Ia, o mapa do tesouro, eu estava saindo de um estado para o outro, minha vida toda estabilizada, Tudo legal, mas um problema na vida sentimental, que se eu não escolhesse o certo, eu perderia tudo, Deus disse pra mim, você tem duas opções, ou ministério abençoado, com tudo que eu tenho pra te dar, Ou esse lado, sem nada, eu falei, eu escolho o lado ministério, e encaminho, pra outro estado, Sozinho, eu disse, Deus, fala comigo, fala comigo, deixa eu ouvir a tua voz, E o Senhor dizia pra mim, eu conheço a dor do teu coração e da tua alma, que era imensa, Mas eu também conheço a tua força, não despreza a tua cruz, e foi na sua voz, que o Espírito Santo falava comigo, O inimigo quer fazer de tudo pra você desprezar a sua cruz, mas não larga, sabe Gisele, você, como o PG, o Willian, O Willian tem uma história muito grande no meu ministério, a Rose, que passou aqui semana passada, O Samuel Messias, o Anderson Freire, todos que passaram aqui, tem uma história grande na minha história, Mas você cantando agora, eu me lembrei do dia que eu estava chorando, e eu dizendo, Deus, quer saber de uma coisa? Eu vou desistir, eu estou igual o povo de Judá, todo mundo olha pra mim e fala, Ai, para com esse bom dia chato, isso não vai dar certo, ninguém aguenta mais isso, E sabe o que Deus fez? Nós estamos aqui, não sei quantas pessoas estão assistindo agora, Quantas pessoas nós temos assistido? Dez, onze mil, não sei, doze mil, Porque eu não larguei a minha cruz, eu não vou largar a minha cruz, Um dia eu recebi uma chuva temporária, Hoje eu estou vivendo a chuva seródia, Um dia todos nós recebemos uma promessa, Mas eu aprendi que para a promessa se cumprir na nossa vida, temos escolhas, O povo de Judá teve escolha, Joel foi lá e disse, Deus, fala que só vai abençoar vocês, Se vocês tocarem buzina, Se vocês genjuarem, Vestirem pano de saco, rasgar o coração, A escolha é sua, A escolha é nossa, Quando você canta, Não despreze a sua cruz, A minha alma rasga por dentro, Porque eu sei que se eu algum dia, Que o Senhor me proteja, Que eu já disse que o dia que eu não servir mais, Para fazer a obra de Deus, Que Ele pode me deitar, dormir e não acordar mais, Ele sabe disso, Mas que eu nunca despreze a minha cruz, Porque Ele disse, Aquele que quiser me seguir, Tome a sua cruz, E me siga, Então é um momento emocionante para mim, Porque as pessoas sabem de onde eu venho, Conhecem minhas raízes, Minha história, Os meus livros falam do meu testemunho, Para aqueles que me acompanham, Todos sabem que chegar aqui não é fácil, Mas eu não cheguei ainda no topo, Eu vou chegar muito mais onde Deus tem para a minha vida, Porque eu não vou largar a minha cruz, Mas é difícil, E quando a gente canta, Não despreze a sua cruz, Ela tem sua medida, Deus um dia calculou, Calma, Calma, Deus um dia calculou, Mas o engraçado é que a cruz que Jesus estava, A cruz que Jesus estava, Foi calculada para Barrabás, Não para Jesus, E Jesus suportou uma cruz maior do que Ele, Não do que Ele podia, Mas do que o corpo dEle aguentava, O corpo dEle humano aguentava, Mas Isaías disse que nem o osso foi quebrado, Só que para mim, Para você, Para você, Sabe o que Ele fez? Ele não nos prova, Além das nossas forças, Ele calcula, Até aqui eu sei que tu aguentou, Na bachada, Até aqui eu sei que você pode, Então, Se eu estou te provando, É porque eu sei que tu pode ser aprovado, Então, Vamos lá de novo, Não despreza sua cruz, Ela tem sua medida, Deus um dia calculou, Ele conhece a força e a fraqueza, Para! Paulo, Fui acometido por um espinho na carne, Por três vezes orei a Deus, Pedindo que tirasse, E Ele disse, A minha graça, Te basta, Ele conhece a tua força, E a tua fraqueza, E o interessante é que Ele não nos abandona, Não nos rejeita, Por causa das nossas fraquezas, PG, Ele diz, Você aguenta, Nas tuas fraquezas, Eu te aperfeiçoo, Nas tuas fraquezas, Quando o inimigo diz, Que você vai parar, Eu te aperfeiçoo, Essa noite, Eu quero profetizar, Sobre a tua vida, Não sei qual o teu ponto fraco, Eu conheço os meus, Mas seja qual for, Deus, Está te aperfeiçoando, Nessa fraqueza, Para que você se torne, O que Ele, Preparou, Para você ser, Para que você siga, O mapa do tesouro, Que Ele fez para você, Entenda, O PG tem um, Eu tenho outro, A Gisele tem um, O William tem outro, Cada um de nós, Temos um mapa do tesouro, Mas tem um segredo, Os nossos tesouros, Nos levam ao mesmo lugar, Aos céus, No mundo, Vocês terão aflições, Mas tenham bom ânimo, Eu venci, Vocês, Vencerão também, Ele mesmo calculou, Ele conhece a força, E a fraqueza, De um pecador, No calvário, Declarou, Com o sangue de Jesus, Para o mundo, Do seu valor, Não despreze, A sua cruz, A renúncia, É o processo, De um equilíbrio, Minuto, Você entendeu, O que nós cantamos? Eu costumo dizer, Que cantar, É muito mais forte, Que pregar, Quando eu canto, Eu estou trazendo, O lado da alma, É tanto que, É o inferno, Não suporta louco, É adoração, O que você acabou, De dizer aí? A renúncia, Fica aí, Segura, O que você é capaz, De renunciar, Por amor a Jesus? Se você me perguntar, Bispo, O que você já teve, Que renunciar? Nem pergunte, Muitas coisas, A renúncia, É o braço, De equilíbrio, Quando eu renuncio, O pecado, Quando eu renuncio, O meu eu, Quando eu digo, Não, Para as coisas, Que eu sei, Que não agradam, A Deus, O milagre acontece, É a hora, De você começar, A renunciar, É a hora, De você começar, A declarar, Agora, Em nome de Jesus, Pai, Eu renuncio, Isso que te afasta de mim, Eu renuncio, Isso que não deixa eu te servir, Eu renuncio, Renuncia, Renuncia, Porque é esse braço, Que vai fazer, Porque o teu braço, Fique sustentado, A renúncia, É o braço, De quê? De equilíbrio, Pra você, Equilíbrio, Calma, Bora fazer um negócio aqui, Eu sou ruim disso, Ó, Equilíbrio, Eu preciso estar equilibrado, Porque eu estou equilibrado, Eu não vou ficar tremendo, Eu vou tomar um tomão, Ó, Quem não tem equilíbrio, Na hora, Tá malhado, Na hora, Tá malhado, Mas quem está em equilíbrio, Quem está em equilíbrio, Não ande uma perna só, Sabe como é que você anda? No colo de Jesus, Nos braços de Jesus, E as renúncias, Que você faz essa noite, É o braço, De equilíbrio, Pra você, Hoje, Você não entende nada, Do que está acontecendo, Nem eu, Nem eu, Porque eu projetei uma live, Em casa, No meu celular, E Deus mandou fazer tudo isso aqui, Mas, Há um mapa do tesouro, Que está preparado, Pra você, Não despreza, Sua cruz, Ela tem, Sua medida, Deus, Um dia, Calculou, Ele conhece, A força, E a fraqueza, De um pecador, No calvário, No calvário, Declarou, Com o sangue, De Jesus, Para o mundo, Seu valor, Não despreza, Sua cruz, A renúncia, O braço, De equilíbrio, Pra você, Hoje, Você não entende, Mas, De um dia, Irá, Saber, Que as pegadas, De Jesus, São o mapa, Do tesouro, Deus, Tem recompensa, Pra você, Eu vi uma mensagem, Tão linda, O escritor, Dizia, Achei, Que Deus, Havia, Me esquecido, Estava, Caminhando, Na praia, E quando olhei, Me deparei, Com apenas, Duas, Pegadas, Rapidamente, Pensei, Deus, Parou, De andar, Comigo, Mas, Quando pensei, Isso, Eu vi, Uma voz, Que veio, Do céu, Bradando, E disse, Não, Quando você, Estava, Fraco, Essas, Pegadas, Que você, Está, Vendo, São, Minhas, Te, Carregando, No meu, Colo, Jesus, Essa, Noite, Amanhã, Daqui, A um, Ano, Daqui, A três, Anos, Daqui, A dez, Anos, Ele, Está, Nos, Carregando, No colo, Precisa, Ter, Renúncia, Precisa, Ter, Sinceridade, Precisa, Ter, Amor, E, Nós, Vamos, Chegar, Ao, Mapa, Do, Tesouro, Tanto, Aqui, Na terra, Como, No céu, Então, A primeira, Pessoa, As primeiras, Pessoas, Tô, Tô, No meio, Da live, Ainda, Calma, As primeiras, Pessoas, Que, Querem, Entrar, No mapa, Do tesouro, Agora, Que, Querem, Dizer, Jesus, Dá um mapa, Para mim, Mostra, O mapa, Para mim, Como, É, Que, Sou, Abençoado, Espiritualmente, Como, Que, Ouço, A Tua, Voz, Jesus, Me, Dá um mapa, Da oração, Me, Dá um mapa, Do genjum, Me, Dá um mapa, Do quebrantamento, Ei, Eu, Convido, Você, Para você, Agora, Aceitar, A Jesus Cristo, Como, Seu Salvador, Hoje, O apelo, É, Completamente, Diferente, Da semana, Passada, Porque, Se você, Largou, A sua cruz, Era, Tudo, Que, O inimigo, Queria, Mas, O que Jesus, Quer, É, Que você, Tenha, Vida, E, Vida, Com, Abundância, Eu, Vou, Pedir, Para, Gisele, Cantar, De novo, A música, E, A hora, Do apelo, Você, Que, Agora, É, Especial, Se você, Largou, A sua cruz, Quer, Aceitar, Jesus, Pela, Primeira, Vez, Quer, Voltar, Para, Jesus, Você, Que, É, Líder, Que, Fraco, Espiritualmente, Você, Que, Ministro, Que, Não, Consegue, Mais, Identificar, O, Seu, Ministério, Você, Que, Perdeu, Identidade, Coloca, A mãozinha, E, Diz, Assim, Ó, Eu, Aceito, Jesus, Ou, Simplesmente, Coloca, A mãozinha, Enquanto, Nós, Estamos, Ministrando, Louvor, Todos, Juntos, Vamos, Cantar, E, Depois, Nós, Orar, Por, Você, Jesus, Disse, Venha, A mim, Do, Jeito, Que, Você, Está, Cansado, Sobrecarregado, E, Eu, Te, Aliviarei, Ninguém, É, Super, Homem, Teus, Não, Te, Fez, De, Aço, Não, Leve, Em, Teus, Ombro, Além, Do, Que, Ele, Te, Deixou, O, Mundo, É, Natural, A carne, A carne, É, Mortal, É, A, Realidade, Pra, Chegar, No, Ideal, Inimigo, Luta, Pra, Você, Deixar, A, Cruz, Sem, Ela, Ele, Sabe, Que, Você, Negou, Jesus, O, Peso, Da, Tribulação, Não, Dá, Pra, Comparar, Com, O, Peso, Da, Glória, Que, O, Céu, Vai, Revelar, Não, Não, Despreze, A, Sua, Cruz, Ela, Tem, Sua, Medida, Jesus, Te, A, Calculou, Ele, Conhece, A, Faça, E, Fraqueza, De, Um, Pecador, Um, Cavalho, Declarou, Com, Sangue, De, Jesus, Para, O, Pundo, Seu, Vervor, Despreze, Sua, Cruz, A, Renúncia, A, Ele, É, Braço, De, Equilíbrio, Pra, Você, Hoje, Mas, Você, Não, Entende, Mais, Resultir, Saber, Que, As, Pecadas, De, Jesus, São, Mapa, Do, Tesouro, Deus, Sem recompensa, Pra, Você, Pra, Você, Pra, Você, É, Deus, Tem recompensa, Pra, Você, Crê, Quantas, Pessoas, Nós, Já, Conseguimos, Contabilizar, 430, Pessoas, Eu, Sei, Que, Mais, Eu, Sei, Que, Tem, Mais, Pessoas, Pra, Aceitar, Jesus, Agora, Pra, Se, Reconciliar, Eu, Convido, Você, A, Colocar, A, Mão, Sobre, O, Seu, Coração, Em, Nome, De, Jesus, Se, Você, Já, Colocou, A, Mãozinha, Live, Ou, Não, Diz, Comigo, Pai, Eu, Sou, Frágil, Sou, Pequeno, Sou, Pecador, Mas, Agora, Eu, Quero, Levar, A, Minha, Cruz, Eu, Entrego, A, Minha, Vida, Diante, Do, Senhor, Pai, Perdoa, Os, Meus, Pecados, Escreve, O, Meu, Nome, No, Livro, Da, Vida, Não, Deixe, Desprezar, A, Minha, Cruz, Não, Deixe, Que, Inimigo, Me, Vença, Mas, Que, Em, Eu, Seja, Mais, Que, Vencedor, Escreve, O, Meu, Nome, No, Livro, Da, Vida, E, Me, Abençoa, Pai, Para, Glória, Do, Teu, Nome, Amém, Seja, Muito, Bem, Vindo, Abençoa, Tua, Vida, Abençoa, Tua, 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 Família, Em, Nome, De, Jesus,